Eu sou a professora Hanna e nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Para a nossa aula, pegue o seu lápis, o seu caderno e vamos registrar algumas respostas e também algumas observações sobre a nossa aula para a posterior consulta de vocês. Combinado? Nossa aula hoje vai ser sobre o poema. Nós já vimos poema na aula passada. Vamos relembrar as suas características? Cada linha do poema se chama verso, como nós já aprendemos. Cada conjunto de verso nós chamamos de estrofe. Existem poemas sem e poemas também com rimas. A rima é a utilização de duas ou mais palavras com sons finais iguais. Mas, entenderam? Lembraram? Caso não se lembrem, nós vamos rever mais um poema. Toda criança do mundo, de Ruth Rocha e Helio Zizkig. Nesse poema, nós podemos perceber algumas das características que nós já falamos. Cada linha, cada frase do poema, nós chamamos de verso. Então, seja pobre, seja rica, é um verso. Seja grandona ou nanica, outro verso. Mulata, ruiva, amarela, outro verso. Cada conjuntinho de versos nós chamamos de estrofe. Então, nessa estrofe aqui, vamos contar quantos versos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa estrofe tem seis versos. Agora, quantas estrofes tem o nosso poema? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro. Nosso poema tem quatro estrofes. Vamos fazer a leitura junto comigo. Seja pobre, seja rica, seja grandona ou nanica. Mulata, ruiva, amarela. Seja bonitinha ou feia. De trança ou toca de meia. Use sapato ou chinela. Seja branca ou seja preta. De seda ou de camiseta. Com diploma ou sem escola. Triste, alegre ou boazinha. Que goste de amarelinha ou goste de jogar bola. Seja indezinha do mato, não goste de usar sapato. Caeté ou cariri. Caipira ou da cidade. Diga mentira ou verdade. Em português ou tupi. Mora em casa ou num barraco. Coma na mão ou num prato. Viva lá no fim do mundo. Durma na cama ou no chão. Toda criança do mundo mora no meu coração. Hora da atividade. E aí, gostaram do nosso poema? Vamos responder algumas perguntinhas relacionadas a esse poema que nós já lemos. Gostou do poema? Sobre o que ele fala? Nós temos aqui três alternativas. Animais, idosos ou crianças. Nosso poema falava de animais? Exatamente. Não falava. Nosso poema falava de idosos? Também não. Nosso poema falava sobre as crianças. Quantas estrofes tem no poema? Nós contamos antes da leitura do poema e ele tem quatro estrofes. Lembrando que as estrofes são os conjuntos de versos. Qual verso termina o poema? E aí, sua memória é boa? Vamos ver. Toda criança do mundo mora no meu coração ou durma na cama ou no chão. Nosso poema termina com o seguinte verso. Mora no meu coração. E aí, acertaram? Vamos brincar? Observe as terminações das palavras e pensem em rimas com cada uma. Lembrando que nós já vimos na aula anterior que as rimas são aquelas palavrinhas que têm as terminações. Ou seja, o finzinho da palavra igual a outra palavra ou mais palavras. Amarelinha rima com... Vamos pensar? Amarelinha, casinha, galinha. E vocês, pensaram em outras palavras? Registrem aí no seu caderno. Sapato rima com... Gato, prato, pato, mato. Várias palavras, não é verdade? Escola rima com... Sacola, cartola. Pensaram em mais palavras? Vão registrando aí no caderno de vocês. Cidade. Cidade rima com... Bondade, vaidade, idade, cidade. Não é verdade? E verdade. Coração. Coração rima com... Mamão, pião. Muito fácil. Aí, na casa de vocês, vocês podem brincar de diversas formas, pensando em palavras que rimam com outras palavras. Que tal agora um desafio? Vamos ler os textos abaixo o mais rápido que conseguir? Não vale enrolar a língua. Para que eu não enrole a minha língua, eu vou ler esses textos um pouco mais devagar. Mas aí, na casa de vocês, vocês podem tentar ler mais rápido que eu. Combinado? Um ninho de mafagafos tinha sete mafagafinhos. Quem desmafagar esses mafagafinhos, bom desmagafigador será. Esse foi o primeiro desafio. Próximo. E aí, acharam difícil? Conseguiram ler mais rápido que eu? Os textos que você leu, nós chamamos de trava-línguas, que é mais um gênero que nós estamos aprendendo hoje. Percebeu que a leitura se torna difícil e também desafiadora? Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza, mas também com rapidez, as frases e as palavras desse trava-língua, que tem uma grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou até mesmo sílabas formadas pelos mesmos sons, só que em ordens diferentes, como por exemplo, aranha e arranha. O trava-língua é oriundo da cultura popular e serve para divertir e provocar disputa entre amigos. Você pode fazer esse jogo sozinho e também com outras pessoas, vendo quem consegue falar mais rápido e também com mais clareza. O trava-língua serve para... vamos para as nossas alternativas. Ensinar a fazer algo? Divertir e entreter? Contar sobre um acontecimento real? E aí, vamos lá, se temos alternativas, vamos escolher qual nós consideramos que ela serve para essa pergunta. O trava-línguas serve para divertir e também entreter o leitor. Agora, observe essas duas palavras. A primeira é aranha e a segunda é rã. Há letras iguais nas palavras? Quais letras? A letra inicial é a mesma nas duas palavras? Vamos observar. Há letras iguais nas duas palavras? Sim. Quais? A letrinha A, que aparece em aranha, também aparece em rã. E a letra inicial das duas é igual? Também não. A letrinha A é a letra inicial de aranha e a letrinha R é a letra inicial de rã. O que aprendemos hoje? Gêneros textuais, poema e trava-línguas e também a organização de cada um deles. Também fizemos a interpretação desses textos. Aprendemos mais sobre rimas e também os sons do R. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Tenham um excelente dia. Continuem estudando muito e até a próxima aula.